Foi também aprovado o decreto-lei que altera as medidas no âmbito da resposta à pandemia. Eles produzem efeitos a partir de 1 de julho e têm como novidade fundamental a criação de um regime excepcional que permitirá que no ano de 2021, no ano de 2022-2023, no próximo ano letivo, os alunos do primeiro ciclo, peço desculpa, que no ano de 2021-2022, este ano letivo, os alunos no fim do ano letivo, não tenham, os do primeiro ciclo, que devolver os manuais de acordo com a lei. É uma medida que está no âmbito das respostas a esta pandemia, no sentido em que vigora ainda o plano de recuperação de aprendizagens e, portanto, entende-se que esses manuais não devem ser devolvidos. A devolução retoma no próximo ano letivo.